E olha, as imagens das câmeras de segurança, melhor dizendo, de um prédio registrado nesse fim de semana um capotamento na Avenida Washington Luiz, no centro de Prudente, e eu tenho as imagens pra mostrar pra você. Pode rodar, olha só, esse carro aí, pessoal. O acidente foi pela manhã, quando o movimento ainda era fraco. A gente observa o momento, ó, que ele atinge uma caçamba e capota logo em seguida. Em outro ângulo pra você, olha só essa imagem que realmente é impressionante, mostrando aí todo o momento desse acidente. Gente, o carro ficou aí destruído, né, gente? Ficou completamente danificado, uma quantidade muito grande de ferros retorcidos. E de acordo com o registro policial, o carro era dirigido por uma mulher de 26 anos. E quando a gente observa aí essa imagem, né, você fala casa grande, não sobrou nada, né? Eles ficaram gravemente feridos. Pelo contrário, por sorte, gente, ela e o passageiro que tem a mesma idade tiveram apenas ferimentos leves. Eles foram levados pra Santa Casa da Cidade e liberados logo na sequência, mostrando mais uma vez pra você o detalhe. Realmente impressionante essa imagem, mostrando a violência, né? O que ela veio ali? Quem conhece a Avenida Washington, Luiz, é um eixo importante que liga a região central, a zona sul da cidade. É um asfalto de qualidade ali, não tem problema. O que deve ter acontecido? Tentou desviar da caçamba, não conseguiu. Na hora que teve o choque, acabou capotando. E foi essa tragédia realmente que por pouco não terminou em tragédia. Por sorte aí, eles acabaram ficando bem, passaram pro atendimento médico, já estão em casa se recuperando. Agora ficam só as imagens aí na memória deles e na nossa memória também, mostrando esse grande susto em Prudente. Prudente.